E finalmente chegou o dia de você receber o seu 14º salário, ou seja, R$1.212 na sua conta. Então, se você está preparado ou preparada para receber esse dinheiro, é agora, é nesse vídeo que você vai receber esse dinheiro na sua conta. Então, se prepara, você que está aí, porque vai ser hoje, vai ser agora, daqui a pouquinho já, o sorteio desse dinheiro para você. E vai ser muito simples, muito fácil, muito prático e rápido para você receber esse dinheiro na sua conta. Então, se era dinheiro, o seu problema financeiro está resolvido. Porque aqui, nessa família dos nossos vídeos, você sim, você ganha dinheiro através das informações da nossa família, que é a família da João Financeira TV. Você tem que estar inscrito ou inscrito aqui. Já confere se você já apertou o botão do inscrever-se, o botão vermelhinho desse canal, para participar dos nossos sorteios aqui. E já pode chamar, gente. Já pode chamar a sorte aí para o seu lado, para esse dinheiro cair na sua conta agora mesmo. Então, aperta o botão do like aí, porque é uma das regras, além de você chamar a sorte para você, é apertar o botão do like para o dinheiro cair na sua conta, resolver aquele seu problema financeiro, você que queria pagar as suas contas, você que estava com a continha de água, continha de luz atrasada, ou talvez ir no mercado, encher o carrinho, comprar aí alguma coisa para você, para a sua família, ou talvez até mesmo comprar aquele remédio que estava faltando para você. É isso que eu vou proporcionar para você através dos nossos vídeos da nossa família da João Financeira TV. E esse sorteio aqui vai ser rápido, vai ser já já, daqui a pouquinho para você, somente para as pessoas que acompanharem esse vídeo até o final. Então, para você fazer parte de tudo isso, você quer receber, você precisa registrar o seu comentário aqui. Você quer ganhar um 14º salário na sua conta agora mesmo, já? Já coloca assim, eu quero ganhar, ou talvez se você esteja muito confiante, escreve assim, eu vou ganhar. Se você está bem confiante, já registra aqui no comentário, é uma das regras para você receber esse valor, que já na sequência eu vou explicar se você mesmo que está aí ganhou, ou se você vai continuar participando para ganhar esse valor. E olha só, eu estou sentindo que você mesmo, você que está aí assistindo esse vídeo, está com a sorte hoje, e esse dinheiro vai cair na sua conta. Então, eu vou explicar quem é a pessoa aqui, a contemplada ou o contemplado que ganhou esse dinheiro, já nesse vídeo aqui, porque não é pouco dinheiro, não é minha gente? São 1.212 reais. É um 14º que eu estou tirando aqui, gente, aqui do meu coração, do meu bolso, para você e para a sua família, para você melhorar suas finanças, para você receber esse dinheiro. E olha só, como eu sei que também não é só dinheiro que melhora suas finanças, eu quero trazer através dos nossos vídeos, do nosso canal aqui, eu quero trazer conhecimento, porque isso ninguém nunca mais vai tirar de você. Quem sabe esse dinheiro vai ajudar você, vai quitar alguma das suas contas. Coloca aí no comentário o que esse dinheiro vai ajudar você. Vai quitar suas contas, vai ajudar os seus filhos? Registra aqui no comentário, vamos ver se o seu argumento está bom para receber esse dinheiro. Porque, como eu falo, esse dinheiro pode ajudar você por algum tempo, mas eu não posso simplesmente pegar o peixe para você. Eu quero ensine um homem a pescar e alimente-o para sempre. Ensine-o uma mulher a pescar e alimente-a para sempre. Alimente a sua família para sempre. É isso que eu quero ensinar você aqui através de conhecimento. Trazendo como você vai acessar os benefícios da Previdência Social, trazendo os seus direitos à tona, você aprende aqui nesse canal da João Financeira. São todos os dias que eu trago vídeos aqui para você. Agora, como embaixador dos aposentados, eu estou muito feliz aqui em trazer esse título junto com vocês aqui como embaixador dos aposentados, trazer dinheiro para você, trazer dinheiro para a sua família. Então, eu quero falar sobre o contemplado ou a contemplada desse vídeo aqui que vai ganhar esse dinheiro. Então, presta atenção, gruda nessa tela aí. E eu tenho certeza que também, enquanto eu não conto que se foi você ou alguém da sua casa que ganhou esse dinheiro, eu quero explicar uma situação para você receber esse dinheiro também. Tem um link que vai estar fixado aqui no comentário, ou seja membro. Esse sorteio aqui vai ter essa exclusividade para os membros do canal. Afinal, se você não puder contribuir com R$1,00, gente, R$1,00 por mês, é praticamente R$1,99 por mês, ou seja membro do nosso canal. E é claro que você pode garantir uma exclusividade ainda maior no nosso canal, ter mais chances de ganhar. Escolhe o nível do seja membro para você participar. Então, clica ali, já garante aí a sua vaga nos sorteios do nosso canal, da nossa família, para contribuir com milhares de famílias. Que aqui, eu não quero segurar a semente só para mim. Eu quero distribuí-las pelo Brasil inteiro para ajudar financeiramente e também com conhecimento no nosso canal, para as pessoas que estão aqui. Então, já garante a sua vaga. Clica ali no seja membro. Você vai participar do sorteio que vai acontecer agora. E eu estou sentindo que é você que vai ganhar. E olha só, eu vou dar esse tempinho para você clicar no seja membro, para você participar desse sorteio. E eu vou mostrar também um detalhe daqui a pouquinho já, porque eu tenho certeza que eu não sei se é a sua situação. Se você está sem margem, se você realmente está precisando de dinheiro e quem sabe você precise de uma nova oportunidade, pois quem sabe você já pegou os 35% do empréstimo consignado, não tem mais uma chance, uma oportunidade de conseguir um dinheiro e pagar por isso. Porque aqui nesse sorteio você não vai pagar nada por isso. Você vai participar do seja membro, você vai contribuir com milhares de famílias e participar desse sorteio. Se você já ocupou a sua margem, os 35%, se você já talvez já utilizou o seu cartão de crédito, o seu cartão de crédito já sacou o dinheiro daquele cartão antigo que trazia muitos problemas, que não terminava nunca e que agora tem regras que agora já, graças à nossa luta, ele tem fim, ele tem parcelas definidas e ainda nós temos também o cartão benefício que quem sabe você já ocupou. Então se você está sem saída, gente, quem é que está sem? Eu quero saber agora, vou mostrar quem é que vai ganhar nessa live agora, mas você está sem saída? Coloca aqui no comentário quem está sem saída e eu quero mandar um abraço também para as pessoas que estão virando membro nesse momento. Olha quantas pessoas estão garantindo as suas vagas, gente. Está todo mundo garantindo a vaga. Olha só, é o Edson, virou membro, a Sandra Farias, a Goretti também se tornou membro, tem muita gente que quer ganhar esse dinheiro, afinal, é muito barato aí para você contribuir com milhares de famílias e participar dos nossos sorteios sendo membro ou membra desse canal. É só clicar no link e você vai garantir a sua exclusividade no Seja Membro e ganhar os prêmios aqui do nosso canal. Porque aqui o negócio é ao vivo, aqui a cobra fuma e não é pouco dinheiro. porque nós começamos lá no início com R$100, depois era R$200, depois é R$300, R$400, só que o negócio começou a aumentar, começou a ser prêmios ainda maiores e aí sim, aí que a cobra fuma de verdade, porque é bastante dinheiro. E eu estou dizendo para você, agora já está em R$1.212, só que os prêmios, eles vão aumentar os valores. E essa família, esse canal que você está participando, vai ser um dos canais do Brasil que mais vai trazer prêmios em dinheiro para você e para a sua família, você sendo membro do canal da João Financeiro. Inclusive, você pode clicar ali e garantir, porque olha só, tem mais gente virando membro, o pessoal está querendo ganhar esse dinheiro. Tem a Sandra Farias, que ficou aqui também, o Edson Aquino, vamos ver quem mais está sendo membro aqui também. A Talita Martins, que virou membro desse canal também, então estão vários membros, agora já deu uns quantos aqui, então essas pessoas já estão garantindo também, o seja membro também, para receber esse dinheiro. Só que agora, gente, com certeza, se você não tinha mais margem, vou falar agora quem é que ganhou, você já garantiu a sua vaga, vou falar quem é que ganhou esse sorteio. A Alice também já garantiu a sua vaga, a Alice Aparecida Ribeiro garantiu a sua vaga do seja membro. A Mayara, inclusive, ela é membro do canal também, o Edwin, que está aqui, é nosso membro, a Marcela Sales, ela é membro do canal também, a Sandra está aqui também, a Sandra Maria, e eu vou explicar uma nova oportunidade, que digamos que você não ganha esse sorteio agora, você ainda terá chance, mas você quer uma oportunidade agora, de conseguir esse dinheiro, de qualquer forma, gente, presta atenção, gruda nesse vídeo. João, eu estou sem saída, eu vi que você colocou ali, e quer ganhar, precisa de dinheiro agora. Então, antes de explicar o sorteio, que se foi você, ou alguém que está aqui nesse vídeo, que ganhou, eu vou dar uma oportunidade, e explicar como funciona, para conseguir dinheiro, sem margem, no consignado. Gente, olha que oportunidade interessante, para conseguir dinheiro rápido, fácil, quando está sem margem. Vou explicar isso agora, vou aparecer aqui no vídeo, vou levantar, vou estar de pé, vou explicar para você conseguir esse dinheiro, se você estiver sem margem, e como é que funciona tudo isso, e na sequência, eu vou voltar aqui, para dizer quem foi o ganhador, ou a ganhadora, ok? Então, já vai apertando o botão do like, para chamar a sorte, já confere, se você está inscrito ou inscrita, eu vou trocar o link aqui, do Seja Membro, pelo link agora, que a gente vai participar aí, para saber como é que consegue, dinheiro sem margem, e na volta aqui, se você estiver nesse vídeo, você vai saber, se você ganhou, ou alguém da sua família, ganhou, esse sorteio aí, do 14º salário, para você. Olha só. E agora, a gente vai se aproximando, então, das partes principais, da nossa live de hoje, afinal, você deve estar curioso, ou curioso, João, o que é, então, o benefício surpresa, e como eu vou fazer, para poder receber. Então, prestem mais atenção ainda, e eu queria pedir, se você está gostando desse vídeo, até agora, que você deixasse o seu comentário, ou talvez o seu like, já que não custa nada, para você. Eu vou falar agora, do limite extra, e na sequência, já vou falar do benefício surpresa. queria que você entendesse, como funciona, então, o limite extra, para quem são as pessoas, que vão ter acesso, a esse limite extra, quanto você vai pagar por mês, como que você consegue, esse dinheiro, e eu não sei, se realmente, você está, precisando de dinheiro. E seria importante, que você comentasse aqui, para mim saber, quem são as pessoas, que estão aí, do outro lado, que estão precisando de dinheiro. Coloca aqui no comentário, eu estou precisando, vamos ver, se é o seu caso, e eu vou explicar, se você vai ser enquadrado, então, nesse limite extra, que a João Financeira, está trazendo, com exclusividade, para você, que está, do outro lado da tela, para mim, trazer essa novidade, para você. E o limite extra, ele é, para todas as pessoas, que possuem, um cartão de crédito, em mãos, que possuem limite, no seu cartão de crédito. Porém, é importante frisar, as pessoas, que não receberam, ainda, do cartão benefício, vão receber, e vão ter, esse cartão também. O aposentado, e o pensionista, já possuem, um cartão de crédito, que é o cartão, que já existia antes, e talvez, você não possua, você vai poder, pedir, vai poder solicitar, ao seu banco, um cartão de crédito, e é claro, que eu vou explicar, essas regras aqui, que vocês já entenderam, as regras iniciais. Tem que ter, um cartão de crédito, você tem que ter, um limite disponível, para isso. Porém, como eu falei, as pessoas, que tiraram, mesmo o dinheiro, do cartão benefício, vão poder fazer, as pessoas, que já não tem, mais limite, no crédito consignado, vão poder fazer. Para quem, eu estou indicando isso? Para todas as pessoas, que não tem, mais limite, no crédito consignado, que não tem, mais limite, no seu cartão benefício, para retirar dinheiro. Então, isso precisa ficar claro, eu nem cheguei, ainda, no benefício surpresa, que vai ser, ainda melhor, do que isso. vai ser fantástico. Então, não perca esse vídeo, pois como eu já avisei, esse vídeo vai sair do ar. Se você sair, você não vai conseguir mais, saber, nem descobrir, ou entender, ou, muito menos, receber o benefício surpresa. E eu vou repetir aqui, uma informação que eu passei. Para quem é o limite extra? Para todas as pessoas, que não tem, mais limite, no crédito consignado, para todas as pessoas, que não tem, mais limite, para sacarem dinheiro, no seu cartão de crédito. Então, as pessoas, que tem limite, para compras, vão poder, a partir, desse lançamento, dessa novidade, que eu estou trazendo, transformar, o seu limite, em compras, em dinheiro. Isso mesmo. Então, porque muitas das vezes, não é de compras, que você precisa, não é de uma caixa de leite, não é de um pedaço de pão. Muitas vezes, você precisa do dinheiro, efetivamente, para pagar algo, que não aceita, o seu cartão de crédito. Então, esse limite, ele vai poder, ser transformado, em dinheiro. Como eu vou fazer isso, João? Eu tenho cartão, eu tenho limite, para compras. E é importante, salientar isso. Não precisa ter limite, para sacar em dinheiro. Você tendo limite, disponível para compras, que agora, todas as aposentadas, aposentados, pensionistas brasileiros, receberam, ou vão receber, o cartão benefício, vão ter limite, disponível para compras. E esse limite, de compras, ele vai poder, ser transformado, em dinheiro, se assim, você desejar. E eu preciso dizer, mais uma coisa, antes de eu explicar, como você vai pegar, esse dinheiro, e antes de eu falar, do benefício surpresa, que muitas pessoas, estão esperando, e aguardando, ansiosas, assim como eu estou, em contar, essa novidade, para vocês. Essa parte, do limite, de compras, que você vai poder, transformar em dinheiro, só vai ser vantajoso, ou só vai ser vantajosa, para você, se você já ocupou, os outros limites. Isso, precisa ficar claro, e precisa ser repetido, mais uma vez. Só vai ser vantajoso, para você, que está assistindo, esse vídeo, retirar em dinheiro, o saque, das compras, em dinheiro, se você não tiver, mais nenhum limite disponível. Por que isso, João? Porque esse saque, é uma taxa de juros, um pouco mais alta, mas vai dar, a oportunidade, de você conseguir dinheiro, talvez para um problema, de saúde sério, talvez para uma conta, de muita urgência, que você precisa pagar, isso vai valer a pena, para você, pois a parcela, que eu vou trazer, para vocês, vai caber, no seu bolso, vai ser uma parcela, com um parcelamento descontado, na sua fatura, do seu cartão de crédito, aonde todas as pessoas, que tem limite de compras, disponível, vão conseguir sacar dinheiro, e isso, é uma novidade, apenas, para as pessoas, que estão nessa live aqui, pois esse vídeo, vai sair do ar. João, como eu vou fazer, eu quero esse dinheiro, eu vou explicar, como você vai conseguir, na sequência, eu vou trazer, sobre o benefício surpresa, combinado? Esse dinheiro, é uma parceria, entre a empresa, Novo Saque, e a João Financeira, para você, que não tinha mais limite, no crédito consignado, e não tinha mais limite, no cartão benefício, ou no cartão de crédito, para sacar em dinheiro, você vai transformar, as suas compras, em dinheiro. Eu vou, e já está aparecendo, para vocês, um QR Code, aqui na tela, depois, você vai poder, escanear esse QR Code, eu vou disponibilizar, para vocês, um link, que vai estar fixado, aqui, mas não cliquem ainda, se acalmem, que vocês vão precisar, saber do benefício surpresa. Esse link, que está disponibilizado, vocês vão poder, clicar depois, vai dar o acesso, para vocês, conseguirem, transformar, o seu limite, de compras, em dinheiro. E é importante, que você saiba, um passo a passo, como você vai, fazer tudo isso. Nós vamos colocar, para vocês, eu vou preparar, na tela, um passo a passo, como você vai fazer, depois, para você, conseguir transformar, esse limite, de compras, em dinheiro. Portanto, eu vou colocar, já na sequência, o vídeo, muita calma, não saiam dessa live, porque depois, desse passo a passo, eu vou falar, sobre o benefício surpresa, e você não vai querer, perder o melhor, de tudo isso. Porque, talvez você não queira, pagar mais um empréstimo, mas você quer, receber o benefício surpresa, que você não paga, nada por isso, e não depende, de deputado, nem senador. Portanto, não saia. Eu vou colocar agora, para vocês um vídeo, uma explicação, que você depois, vai poder, acessar esse QR Code, que está aparecendo na tela, e você vai poder, clicar no link, depois, para conseguir, transformar, o seu limite, de compras, em dinheiro. O vídeo, vai aparecer agora, e depois, eu vou voltar aqui, para trazer para vocês, a novidade, do benefício surpresa, que vai valer, cada segundo, que você assistiu, desse vídeo, até agora, e eu garanto, para vocês, assistam o vídeo, e depois, eu volto aqui, para conversar com você. Para a contratação, em primeiro momento, você vai clicar, em eu quero, você vai conseguir, aí, fazer o seu cadastro, você vai colocar, o seu nome completo, nós vamos colocar, um nome fictício, aqui, para você fazer, você vai colocar, o número, do seu CPF, com todos os dígitos, corretamente, você vai colocar, o seu e-mail, de contato, e também, após colocar, o seu e-mail, de contato, você vai colocar, o número de celular, e é importante, que esse número de celular, ele possa receber, mensagens de WhatsApp, e também, de SMS, depois disso, você vai clicar, em vamos lá, após você clicar, vamos lá, vai fazer a pergunta, para você, se você possui, o cartão de crédito, em seu nome, com limite disponível, para a compra, no dia de hoje, você vai ter que clicar, em sim, você tem que ter, um cartão, com limite disponível, para que a opção, passe para a próxima fase, após isso, você vai escolher, quanto você quer sacar, ou escolher, quanto você quer pagar, por mês, e se você quiser, usar todo o limite disponível, a maioria das pessoas, escolhe, usar todo o limite disponível, que vai sair, o valor máximo, para você, e aí, você vai agora, colocar, o valor, que você gostaria, de simular, na opção, escolhida, e você vai clicar, no botão vermelho, para realizar, essa simulação, e aqui está, o valor, que vai liberar, agora, na sua conta bancária, uma outra opção, também, que a gente vai voltar, aqui, e mostrar para vocês, se você, escolher, quanto você quer sacar, né, então, você pode colocar, ali, o valor, que você quer sacar, em dinheiro, e lembrando, que esse valor, aqui, tem que ser de acordo, com o valor, do seu salário, limite, do seu cartão, ok, e aqui, nós escolhemos, 500 reais, então, você vai pagar, uma parcela, de 12 vezes, de 75 reais, e o limite necessário, no seu cartão, é em torno, de 903 reais, para você poder contratar, após isso, você que vai clicar em, quero contratar, e aqui, vai conferir, todos os seus dados, vai preencher, aí, o seu cadastro completo, nome, o CPF, o número da identidade, data de nascimento, nome de mãe, e nome de pai, para após, você passar, para a próxima fase, da contratação, após, confirmar, os seus dados, aqui, colocar, os seus telefones, de contato, para confirmar, o seu número, de contato, você vai, selecionar, o banco, aqui, que você quer, o crédito, na sua conta, para onde, nós vamos enviar, esse dinheiro, e você colocando, os dados, de forma correta, aqui, o dinheiro, para você, vai cair, na sua conta, em até, 24 horas, após, a sua solicitação, lembrando, que você tem que colocar, aqui, todos os seus dados, o seu endereço, completo, o número, da sua residência, da sua casa, o bairro, tudo bem certinho, para que os seus dados, estejam, de forma, correta, e aí, depois que você, coloca todos, esses dados, você vai, para a próxima fase, e após isso, você vai receber, para você, um SMS, no seu celular, você clica, em receber SMS, e após receber, esse SMS, você vai, para a seguinte fase, para receber, os valores, vai assinar, o seu contrato, após clicar, no link, e já podem, estar aptos, a receber os valores, na sua conta, agora, prestem, mais atenção ainda, eu dei, alguma breve, explicação, para você, e surgiram, já algumas perguntas, e eu estou, acompanhando, os seus comentários, João, isso tem limite, de idade, para poder, e eu não, iria preparar, algo, que limitasse, a sua idade, portanto, não importa, a sua idade, se você tiver, limite, de compras, nós vamos, transformar, isso em dinheiro, para você, é isso, que eu preparei, e eu preciso, dizer algo, que eu vou falar, do benefício surpresa, que eu sei, que as pessoas, estão precisando saber, e querem receber também, é importante, que você saiba, e eu estou falando, isso para frisar, para você, só vale a pena, você fazer, esse saque, se você, não tiver, mais, limites, de compras, ou, limites, de dinheiro, você já tiver, ocupado, o seu crédito, consignado, isso, precisa ficar claro, nesse vídeo, eu estou, refrisando isso, porque eu quero, que você tenha, uma boa oportunidade, e essa aqui, é talvez, uma das últimas, oportunidades, que você vai ter, se, você não tem, mais limite, no crédito, consignado, se você, não tem, mais limite, no seu cartão, para sacar, em dinheiro, você vai fazer, através disso, uma transformação, do seu limite, de compras, em dinheiro, e eu, quer passar, uma simulação, para você, mais ou menos, ter uma noção, de quanto, você vai pagar, por mês, disso, e eu expliquei aqui, que para você, ter acesso a isso, daqui a pouco, vocês vão poder, escanear, o QR Code, dessa tela, ou clicar, no link azul, que eu vou fixar aqui, e no primeiro, comentário, para vocês, então, ainda não saiam do vídeo, porque eu preciso, ainda, falar do benefício surpresa, e eu sei, que você está curioso, para isso, e eu preciso, complementar, algumas informações, de valores, desse limite extra, que é para todos, pode ser aposentado, pode ser pensionista, pode ser trabalhador, não interessa quem seja, todas as pessoas, que possuem, um cartão de crédito, que possuem, limite de compras, através, dessa novidade, que a João Financeira, traz, vão poder, transformar, em dinheiro, esse limite de compras, e eu deixei claro, que ele é vantajoso, quando você não tem, nenhum outro limite, essa seria, talvez, a sua última opção, para uma urgência, porque eu vejo, todos os dias, que talvez, as pessoas vivem urgências, mas isso, eu vou explicar, ainda melhor, em valores, agora, para você, nesse vídeo, e na sequência, já falar, do benefício surpresa, da João Financeira, e como eu adiantei, se você quer receber, realmente, o benefício surpresa, eu peço, que você comente, eu quero, e que você deixe, o like, nesse vídeo, que é um, dos pré-requisitos, também, para você, poder receber, o benefício surpresa, e eu digo, para você, que vai ser, muito, mas, muito bom, prazeroso, para quem, poder receber, um benefício desses, se você, tem problemas financeiros, eu estou convicto, que você, vai querer, receber, esse benefício, para falar, de valores, desse limite extra, para você, ter uma noção, precisa sim, precisa ter, o cartão em mãos, pois, nesse cadastro, nesse preenchimento, que você, vai fazer, vai pedir, o número, do seu cartão, e algumas pessoas, estão questionando, João, mas eu ainda, não recebi, o cartão benefício, você vai precisar, ou esperar, receber, o cartão benefício, ou você, vai poder usar, outro cartão de crédito, que não, ainda, o cartão benefício, qualquer cartão, de crédito, que tem, a limite de compras, você vai poder, transformar em dinheiro, sendo esse, ou sendo, o cartão benefício, se já chegou, para você, você pode, utilizá-lo, para transformar, em dinheiro, então, precisa ficar claro, que você, tem que ter, em mãos, já, esse cartão, se ainda, não chegou, o banco, já enviou, para você, o cartão benefício, seja, se você fez, na João Financeira, ou em outro lugar, você, vai recebê-lo, pelo correio, e essa aqui, é uma oportunidade, para as pessoas, e como eu já falei, pela quinta vez, para quem, não tem, mais limite, nem no crédito, consignado normal, e nem, no cartão de crédito, para sacar em dinheiro, e nem, no outro cartão benefício, que já sacou, que tinha, pois, esse cartão aqui, que eu estou falando, para vocês, transforma, o seu limite, de compras, em dinheiro, para você, talvez, pagar uma conta, que você, tanto precisava, mas João, quanto de dinheiro, as pessoas, vão poder sacar, através, desse novo saque, desse novo limite, que todas as pessoas, que tem cartão, vão conseguir sacar, para uma pessoa, que tem, um limite, de 500 reais, de compras, vamos dizer, o exemplo, que é mais ou menos, o que é o cartão benefício, dos aposentados, um cartão benefício, dos aposentados, hoje, para compras, ele está disponibilizando, aproximadamente, um limite, de compras, de 500 reais, dentro, desse limite, de 500 reais, através, desse QR Code, ou desse link, que está sendo disponibilizado, vocês vão, transformar, esses 500 reais, em compras, vocês vão, fazer, um empréstimo, através, do limite, de compras, e vão poder, sacar, aproximadamente, 271 reais, João, isso é um valor, pequeno, mas eu tenho, dois benefícios, eu posso sacar, o dobro, desse valor, sim, de acordo, com o seu limite, de compras, e talvez, o seu limite, de compras, de você, que esteja, assistindo esse vídeo, seja, ainda maior, João, eu já entendi, que se o meu limite, de compras, eu recebo, um salário, é 500 reais, quanto, eu vou poder, sacar, em dinheiro, para 500 reais, de limite, você saca, em torno, de 271 reais, e a parcela, você vai pagar, parcelado, na sua fatura, do cartão, de crédito, em 12 vezes, em 12 meses, a uma parcela, de aproximadamente, 40 reais, e eu vou repetir, e depois, eu já vou entrar, no benefício surpresa, o limite, que os aposentados, tem, e precisam, ter o cartãozinho, benefício, já em mãos, ou o cartão de crédito, qualquer cartão de crédito, e pode ser alguém, da sua casa, também, que tenha, esse cartão de crédito, através, ou do QR Code, ou do link, que eu estou disponibilizando, para vocês, vocês vão transformar em dinheiro, de acordo com o limite, que você tem, vocês vão pagar, esse dinheiro, se é um limite, de 500 reais, que eu estou dando um exemplo, vai sacar, 270 reais, e vai pagar, em 12 parcelas, de 40 reais, mensais, em 12 meses, em 12 parcelas, de 40 reais, você vai sacar, o dinheiro, de 271 reais, isso aqui, um exemplo aproximado, João, quanto é a taxa, de juros, você provavelmente, já pegou dinheiro, em várias agências, e já pagou, 23, 24%, 27, até 30%, eu tenho certeza, que você sabe, o que é estar, em apuros financeiros, e taxas de juros, que você conhece, várias empresas, que trabalham, a 23, 24%, abusam, do aposentado, pensionista, e muitas pessoas, erram, e falham, pegando dinheiro, quando muitas vezes, ela ainda tinha um limite, para pegar mais barato, e eu deixei claro, que nesse vídeo, vai pegar 270 reais, vai pagar 12 parcelas, de 40 reais, João, quanto é a taxa, de juros, que eu vou pagar, vai pagar 9%, nessa questão aqui, e quando você, não tiver mais limite, isso pode ser, uma grande salvação, para você, e ficou tudo, muito claro, nesse vídeo, que ele não vai ficar, no ar, depois você vai poder, escanear o QR Code, ou clicar no link, para poder receber, os valores, e agora a gente vai partir, para a parte principal, que talvez, muitas pessoas, estavam nessa expectativa, e nessa espera, eu vou contar, e vou revelar, e olha só, você já viu aí, que vem benefício surpresa, mas agora, é a parte principal, agora é quem vai ganhar, então, esse benefício agora, o 14º salário, quem é que vai ser, o ganhador, ou a ganhadora, eu já deixei o link, aqui para você, ser membro do canal, para você ter acesso, a ganhar esse dinheiro, para você receber, na sua conta, e para você ver, como a coisa, funciona, que como a cobra, fuma nesse canal, nós já fizemos, um sorteio, de 1.212 reais, nesse canal, e como foi, a reação, dessa pessoa, como é que você, ficaria, você ficaria feliz, de receber esse dinheiro, na sua conta, vamos relembrar, aqui, eu vou fazer o sorteio, agora já, então não saia do vídeo, vamos relembrar, como foi a reação, dessa pessoa, quando ganhou, esses 1.212 reais, ao vivo, aqui, daí nós já vamos saber, quem é que vai ganhar, porque eu vou fazer a ligação, em instantes, para você, olha a reação, da pessoa, vamos fazer a ligação, aqui para ver, o ganhador, ou a ganhadora, desse prêmio, aí, que vai ser muito legal, vocês acompanharem, olha, já está chamando também, lembrando, que daqui a pouco, temos o benefício, surpresa também, então, se você não ganhou, o 14º salário, olá, oi João, tudo bem, tudo bem, tudo bem, e você, eu estou, mais ou menos, está mais ou menos, mas, eu acho que você vai ficar melhor, agora, porque eu tenho uma notícia, boa para você, qual que é o seu nome, me fala o seu nome, Marlene, Moraes Mesquita, olha, dona Marlene, olha, eu estou muito feliz, aqui, que a senhora atendeu, essa chamada, essa ligação, porque eu te disse, que você ia ficar, muito feliz, da onde que a senhora é, dona Marlene? Campo Grande, MS, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, hein, Campo Grande, dona Marlene, parabéns, eu estou aqui para te trazer, uma notícia muito boa, como é que está a tua condição financeira, a senhora quer ganhar, um presente aqui, da João Financeira, em dinheiro, dona Marlene? Seria ótimo, ia vir numa boa hora, olha só, então, eu vou te trazer a notícia, a senhora acabou, de ganhar de presente aqui, da família, da João Financeira, do João aqui, que é o embaixador dos aposentados, a senhora acabou de ganhar, o décimo quarto salário, ou seja, a senhora, dona Marlene, acabou de ganhar, mil duzentos e doze reais, que vai para a sua conta, daqui a pouquinho, dona Marlene, o que que a senhora... Nossa, João, você não sabe a necessidade que eu estou, e eu nunca ganhei nada de ninguém, olha aí, parabéns, que sorte, é Deus que está com nós, com certeza, foi a sua fé que te salvou, o que que a senhora vai fazer com esse dinheiro, dona Marlene? Menino, tem umas continhas bravas, para estar pagando, água, luz, sabe, que está óbvio, corte e não corta. Olha aí, então parabéns, eu fiquei muito feliz. que feliz, eu estou muito feliz, Deus que te abençoe, eu assisto todo dia, a João Financeira, eu vou lá no atube, hoje eu falei, eu vou me inscrever lá, né? Olha aí, eu fiquei muito feliz por você, pela sua necessidade, e digo mais uma vez, que foi a sua fé que te salvou, e eu quero que você mande um recado aí, para as pessoas que nos assistem também, se elas devem se inscrever. Será mandado, com certeza. E a senhora diz para as pessoas acreditar, que tem que ter fé, dona Marlene, o que que a senhora diz para as pessoas, que estão ao vivo nesse momento, vendo a senhora, dona Marlene? É que a João Financeira, é uma coisa verdadeira, e não engana ninguém, ele dá-lhe pau, quando tem que falar, eu adoro. Olha aí. Vou te confiar a todo mundo, se eu ganhei, vocês vão ganhar também. Parabéns, dona Marlene, eu fiquei muito feliz, e em breve a gente vai ter, e a senhora, a senhora vai receber o dinheiro ainda hoje, dona Marlene, tá? E ainda, nós vamos ter aqui no nosso canal, o Benefício Surpresa, que vai ser um valor ainda maior, e a senhora vai participar também, continue participando dos nossos vídeos, e hoje o dinheiro já vai para a sua casa. Então vamos para o grande momento, será que é você, você que já garantiu a sua vaga aqui no Seja Membro, para você participar dos nossos sorteios, da nossa família aqui, clicando no Seja Membro, eu vou fazer o sorteio agora. Será que é você então, para chamar a sorte, porque a última vez, as pessoas que ganharam os sorteios aqui, já apertaram o botão do like, porque isso chama a sorte para o seu lado. Então aperta o botão do like, eu vou fazer a ligação agora, e tomara gente, tomara que seja o seu telefone que toque, agora já confere se o seu telefone, ainda não está no silencioso agora, para você receber a chamada, porque eu vou fazer essa ligação agora, e pode ser, olha o sorteio, número 234, número 234, então vamos fazer essa ligação, vamos ver se a pessoa vai atender agora, vamos fazer a ligação, e é chamada de vídeo, minha gente, chamada de vídeo, e você vai ver a pessoa, será que é você que vai atender? Eu vou fazer a ligação, nesse momento agora, e se prepara, que eu vou receber o número 234, da pessoa aqui, a produção já está me mandando, para conferir o número que é, eu vou fazer a ligação, e tomara que seja o seu número, então já bota aí, quem é que vai ganhar no comentário, escreve assim, eu vou ganhar, ou eu quero ganhar, ou talvez, eu preciso ganhar, e quem está muito confiante, escreve assim, eu já ganhei, porque se você não ganhar agora, você vai ter mais oportunidades aqui, porque vai aumentar os valores, começou em 200, depois foi 300, 400 reais, agora já está em 1.212, os valores vão ser ainda maiores, e isso que eu nem falei ainda, do benefício surpresa, que o benefício surpresa, ele é um valor imensamente maior, sabe por quê? Porque é a quitação de todas as suas contas, então está chegando o grande dia, do benefício surpresa, para você ganhar, basta você ser membro aqui do canal, eu já vi que tem vários membros aqui, a Milene que se tornou membro, a Rocha que se tornou membro aqui também, então tem muita gente, que está se tornando membro, para garantir esse sorteio, eu vou fazer a ligação, nesse momento agora, para as pessoas, então, olha só, eu vou adicionar o número agora aqui, e vou fazer a ligação para a pessoa, ok? se prepara aí, para o seu número aí, chamar, vamos ver, olha, está chamando aí, vamos ver, será que é o seu, se a pessoa não atender, eu tento ligar mais uma vez, e se não, perdeu aí, o sorteio, então, se não for o seu, que está tocando agora, não fique triste, porque se a pessoa não atender, ela perde o dinheiro, gente, então, a tristeza de uns, pode ser a sua alegria, nesse momento, olha, a pessoa não está atendendo, o telefone, será que ela vai perder, imagina quando ela souber, que ela não atendeu a minha ligação, e perdeu todo esse dinheiro, como ela vai ficar depois, quando ela vê lá, que tinha uma chamada minha, eu vou tentar mais uma vez, a pessoa não atendeu, eu tento sempre ligar duas vezes, e pode ser que, depois seja, a sua sorte, de receber esse dinheiro, gente, vamos lá, vai colocando aí, se você vai receber, que eu estou olhando todos os comentários, inclusive, dos membros, aqui do canal, a Lúcia Araújo, que se tornou membro desse canal, agora, para garantir o sorteio também, o pessoal lá do Rio de Janeiro, a Francisca Dalvanetti, a Pereira Calvalcante, está aqui, a Enolia, está aqui também, vamos ver quem mais, está chamando, e a pessoa não está atendendo, olha só, será que ela vai perder, a Sandra Maria, está aqui no comentário, está dizendo que já ganhou, ela é membro também, vamos ver quem é mais os membros, coloca você que é membro, aí no comentário, diz que você está com a sorte, a Marisete Barbosa, está aqui também, falou que está precisando, vai fazer uma cirurgia, olha só, e a pessoa não está atendendo, a pessoa vai perder o dinheiro, e a pessoa perdeu o dinheiro, então, nós vamos dar uma nova oportunidade, para as pessoas, já que, essa pessoa não ganhou, esse dinheiro pode ser você, então, vamos fazer o seguinte, garanta a sua inscrição, aqui no Seja Membro, em breve, eu vou fazer um novo sorteio, quando eu falar aqui, 14º salário, no nosso canal, você corre, para ver os nossos vídeos, faz o seu cadastro, ali no Seja Membro, você pode participar, dos nossos grupos do WhatsApp, também na nossa comunidade, que em breve, vai ter um novo sorteio aqui, para dar chance, porque algumas pessoas, não sabem ainda, então, compartilhe esse vídeo, com as pessoas que você gosta, para elas poderem receber o valor também, e ainda, essa semana, a gente vai ter esse sorteio, então, já se inscreve aqui no canal, faça o seu cadastro, Seja Membro, seja Membro, porque essa pessoa acabou de perder, e você não vai querer perder esse dinheiro, em breve, eu vou fazer de novo o sorteio, e com certeza, vai ser você que está aí, que vai ganhar, esse 14º na sua conta, e em breve, gente, não percam, porque é o benefício surpresa, o valor, é ainda maior, então, se liga aqui no nosso canal, na nossa família, porque nós estamos, juntos, de coração, que Deus abençoe você, e a sua família, eu vejo vocês, no próximo sorteio aqui, que vai ser você mesmo, que vai ganhar.